Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao canal Redação Ninho do Urubu, o canal do torcedor flamenguista. Mas antes já deixa seu like e se inscreve em nosso canal. Fazendo isso você estará ajudando o nosso trabalho. Atenção, atenção nação, porque a operação pelo Oscar é complexa. O Flamengo mira um empréstimo curto, mas os valores são acima da realidade brasileira. O Brás conduz pessoalmente as conversas e tenta dobrar as partes. Oscar sinalizou positivamente, mas a conclusão do negócio não depende apenas da sua vontade. E atenção, atenção nação, explodiu na web. O craque mundial Cristiano Ronaldo pode vir sim parar no futebol brasileiro em breve. O jogador está à procura do novo clube. Centroavante, que já cogitou atuar no Flamengo, pode solicitar transferência por conta da falta de espaço na Europa. O jogador já foi rejeitado pelo Liverpool, Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique e Manchester City. Apesar do pouco tempo vestindo a camisa do Manchester United, a passagem de Cristiano Ronaldo pelo clube chegou ao fim. Cristiano Ronaldo não descartou a possibilidade de atuar por um clube brasileiro no final de sua carreira. O tema surgiu após Marcos Brás, dirigente do Flamengo, divulgar uma foto com a mãe do jogador. Eu gosto, na verdade, da sua relação com o Brasil, porque você já aprendeu lá algumas vezes, né? Sua família, se não me engano, tinha um restaurante em Gramado. A minha mãe é casada com brasileiro e vivo lá no Gramado. E nesse começo de ano, o Marcos Brás, de agente do Flamengo, encontrou sua mãe na madeira, até brincou nas redes sociais sobre um dia você jogar no Brasil. Então, eu queria te perguntar sobre sua relação com o Brasil e se o torcedor brasileiro pode ter, assim, tipo, uma pontinha de esperança de um dia daqui uns anos, de repente, ver o Cristiano Ronaldo lá. Não, o que eu posso dizer, com certeza absoluta, é que o Brasil, para mim, é um país irmão. Pelas relações que eu tenho com muitos colegas meus, pela cultura, os brasileiros que têm em Portugal. Minha mãe é viva no Brasil, como disse anteriormente, é casada com brasileiro. Eu faço os meus cursos de nutrição com brasileiros e, por isso, é um país que eu tenho muita consideração e sei muitas coisas do Brasil, porque os cursos também me ensinam muito sobre isso. E é um país que eu tenho muita consideração. E jogar, como você sabe, isso ninguém sabe. Também não dizia a ninguém que eu voltava ao Márcio, cerca de 36 anos, e castor. Por isso, já rodei no Brasil, não sei. Está longe dos meus pensamentos, mas no futebol tudo é possível, não sei. O jogador já disse que jogaria no Flamengo quando estava ainda no Real Madrid. Abre aspas, jogaria no Brasil um dia sim, no Flamengo. Conheça alguns times no Brasil, é um grande clube por lá. Amigos meus, brasileiros, sempre me falaram bem. E se for da vontade de Deus, eu jogarei sim. Fecha aspas, declarou ao canal, camisa 87. E aí, nação flamenguista, CR7 no Flamengo. Já pensou sobre esta possibilidade? Quem sabe agora, já que ele está sendo descartado na Europa. O Cristiano Ronaldo aí já está com 37 anos. Talvez seja a hora dele retornar, dele retornar não, né? Dele estrear aí no futebol brasileiro. Esse assunto aí me deixou sem palavras. Eu quero a sua participação, a sua opinião, o seu comentário. Sempre é muito importante essa nossa troca de informações aqui no canal. No mais, muito obrigado pela audiência. Canal Redação Ninho do Urubu. Tudo sobre o Mengão Boadão. Vamos! Ent зал. Vamos! Sua! Ana! Ufa! seddera! Sempre! Estarei contigo! Vamos!